O tempo foi destruído! Senhores como me entender Minha casa é minha vida Acabou, tá ligado? Já era! Não sei, sim É um pouco moço, né? Que nem o do pingo O moço aqui, mas não tem Não pode abrir Ele não tomou a danoa E vou despedir É muito divertido lutar com você Mais um lado enquanto pode Salame no espaço Salame no espaço Tem os produtos entre nós Tem os vários concorrentes que eu acho meio certo Seguindo ai para você saber como tem as vezes Não Aça Não, 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 não! Ele não tá preocupado com o Trix, ele tá preocupado com o tempo. Não, Trix, não! Ih, era eles! O Prêmio era eles, meu Deus! Ih, eu acho que eles só não são mais fortes que o Goku, porque eles são crianças, por mais que estão na fusão, sim! Tem tudo completo, tem desde o Clássico, só não tem o desde o primeiro episódio do Clássico, eu acho que eu tenho a partir do episódio 70 ou 80 do Clássico. É, mas se bem que, deve ser, né, porque o mais tipo, o gordinho, era mais fraco que o Siquinho. E daí deu uma luta boa. O que é isso? 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 Não adianta nada Isso! É assim que se faz, botem-se Ele vai se transformar de novo Ele vai voltar Ah, mas é incrível É, era tipo isso que eu tava querendo dizer Só que eu falei de uma forma Meio burra Mas era tipo isso que eu tava querendo dizer Se o Goku tava lá brigando com o Goku Continue assim, nós fiquem convencidos O Goku, muito bem Continue assim, continue É, muito bem Escuta papai, fala pra mim O que é que tá acontecendo realmente na Terra Acaba de acontecer uma coisa incrível O Goku e o Drex fizeram a fusão Pra depois se transformar em Super Saiyajin nível 3 Os poderes desses galantinhos são fantásticos Olá! Por ter feito isso, nos atrasamos de novo Ai mano Olá Não perca a esperança Se perder a concentração O tempo do treinamento Vai te prolongar Isso também importa, viu? Mas isso não é possível Ah, esqueça todas as distrações É melhor que se concentre Apenas concentre-se Hum, é a sua mente Você literalmente é uma vez É, um, é um Coitado Mas eu disse que isso Ah, tá bom Não tem mais não Agora é H15 E agora, Sr. Kaioshin? Talvez tenhamos chances de vencer, não é? Tenho um pouco, acho que o senhor está subestimando a força de Majin Buu. Ainda não vemos o poder máximo dele. Acha mesmo? Vamos, continua em frente! Goten, vamos, Trix! Mano, pode transformar ele em dosma lá de novo e destruir todas as dosmas, ele volta. Ele tem que ser lacenar um bicho desse? Já sabemos que queimaram os pedaços de roupa. A gente não vai ser queimado os patins. Ele vai usar aquela técnica do anel, do próprio gatinho. Eu vou me escutar! Vai ver ele, que eu vou fazer com você! A gente vai atacar a cara dele na ponta da montanha. A gente vai atacar a cara dele na ponta da montanha. A gente vai atacar a boca dele na cara! Toma legal! Olha isso! Boa motibolos! A gente vai atacar a boca dele na ponta da montanha. Ele tem que fazer coisas especiais. Mas ele vai transformar essas três... Melhoras técnicas, cara. Os fantasmas, nós os pituitos, nós os pituitos, nós os pituitos... Mais fantasma! Olha, os fantasmas são fantasmas, vão te dar muito, muito medo. Os fantasmas agora são mais poderosos, tenha mais cuidado, vamos atacar a cara! Eu consegui! Cara, mas simplesmente é impossível! É simplesmente impossível derrotar esse bicho! Nossa! Não é isso! Eu não posso te enviar o Matipu! Ele se derrete, ele se divide, aí ele volta, e ele volta, e ele volta, e ele volta! Não sei, cara! Não sei! Oi! O idiota do Matipu tá furioso! Ele tem que me dar por ti! Não! 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 Mas eu não tô falando dentro do clássico! Mas tipo, sei lá, ele já era mais maduro na idade dele! Não! 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 O templo... sumiu! Tem que estar assim porque o outro camisalado... O templo foi destruído! E entender que a casa é a minha vida, que acabou, tá ligado? Já era! Até o burrinho, tipo... O molequinho foi jogado sozinho. É tão bonitinho o templo, né? O lugarzinho ali. Não vai ficar de novo! Eu não vi nada sem ideia. Eu não vi nada sem ideia. Cara! Tem essas esferas que ainda tem que usar, né? Pelo menos. Mas a foto agora é... Um mundo digital. Por isso que ele é fodelático. Vamos ver. Vamos ver o que vai rolar. Eu aguardo. E voltamos à saga do cão arrependido. Água! O que aconteceu aqui? A terra está completamente desabitada. A terra está completamente furada, né? Porque toda hora... O que deu em você? Espera! Aonde você vai? A gente vai achar uma manhã que você demora. Não sei. Será que é uma cidade? Olha só! Isso tem uma cidade! E provavelmente tem gente ali. E nós vamos comer alguma coisa! Viva! 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 É! Onde é o Medinho para fazer o... A galera do Sítio da Minha doña. Eu morei ela por uma noite. Eu não sabe de tomar banheiro também. Mas tinha os Kururuzão. Escute! Tem alguém nessa cidade? Saiu daí! Mr. Satan chegou! O herói do mundo! Mr. Satan chegou na cidade de vocês! Todo mundo morreu. Escutem! Mano, só sobra ele. Que merda, gente. O último homem da terra. Eu já esperava. Pera que não tem nem zumbi, nem esquifada com a casa, mano. Não falei que eu tinha aqui no banheiro. Ela falou que tinha aqui no copo de folha de todo mundo. Ah, pelo menos vocês estão mais caros ainda. Deixa eu ver. Todos os habitantes da terra foram comidos por Maitimbú. Mas por que será que ele fez isso? No fundo, ele era um bom sujeito. Eu não. Alecada, vocês têm que experimentar. Agora ele não é mais um leitinho quentinho. Na noite antes de dormir, cara. Melhor coisa. Pior que mó fome. Você tem um copinho. Mas acho que eu vou terminar os EP's, mano. Nossa. Para com as tempestades de pizza ali. Mas eu não vou comer. Hoje tem Corrida das Bougueras, hein? A de boa era um bom sujeito. Minha mãe vai lá fazer com a meia de limão. Igual a maçã, hein? Ai. Vamos terminar os EP de Nargobol. Que ninguém vai ficar puto, né? Deu ficar com digas. Não existe Corrida das Bougueras. Eu vou dormir tranquilamente a noite inteira. Ai, meu Deus do céu. Eu tô com a fome dele ali no final do momento. O que não deixaram ele ser bom. Tem uma sala da minha noite, né? Ela é. Ela é. A minha sala da minha noite tá ligado. Eu vou dormir aqui agora. Eu vou dormir aqui agora. O que é isso? O que será que ele tá querendo fazer? Eu trouxe uma vez feita como bola de futebol. Puxa! Eu soube respeitado. Eu soube de amor! 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 Não tem dele! Não! Eu tô meia! Eu soube de amor! Despecadinho do tempo! Sinto que continua assim! Eles estão destruindo o templo inteiro! O preclam tá preocupado com o lugar que ele... Não sei, poupa! Poupa! Eu só queria saber o que que tá acontecendo! Manda minha banhinha tá... Não! Fala na cabeça do Super! Faça uma coisa, por favor! Confie em mim! O Super Atrapi! Droga! Super Atrapi! Quem não quer fazer isso sem essas poses tão ridículas? Ora, meu pico, no caso que posso! Será tudo legal? Droga, era tão legal de seguir! O Super Atrapi! O Super Atrapi! O Super Atrapi! Agora prendam ele! O Super Atrapi! Muito bem, Gotenks! Você prendeu o Atipu! Se eu deixar ele assim, ele vai sair na hora! Antes, vou dar os golpes dele pra ele não atacar de novo! E agora? O que eu vou fazer com ele? O Super Atrapi! 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 E eu não precisava jogar isso, eu só banquei o pombo. É. Foi uma desculpa de colocar o que eu estou sofrer muito, hein? Cara, vocês lembram qual que era o MBTI do Pico? Ah, tipo, que MBTI? Pico no pombo. Vocês lembram qual que era? Olha, 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 parece que caiu um meteorito na terra. Ah, ai não, que medo, mas que medo. Ai, que medido. Vem, eu não consigo mais com o Pico. O que aconteceu com o senhor? Precisa me acusar o que é nada mais. Chega, cala a boca. Obrigado, tá complicado entender o que eu paro, o que ele fala, né? O que houve com o Majin Bu? Pensa, que sustente. É, legal. Não tem graça aí, uma boa dúvida pra lutar. Não, senhor, ainda não acabou. Não podemos confiar até que acabe. Continue assim, Goten, e você também, Trunks. É que eu acho que devem mudar tudo. Não, 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 o que tá acontecendo? Não, saiba-se. A gente sabe que você não ia se deixar vencer por uma coisa tão boba. Tá esperando o que é, tá louco? Lembre que eu só posso ficar com esses superpoderes por alguns minutos. Pra me transformar desse jeito, tenho que esperar outra hora. Pô, mas foi esquisitão do nada ele virar uma bola, hein? Será que ele não é o mesmo? Uhum. Acho que não é direito, fofo. Eu não percebi como eu fico forte com os meus superpoderes. Eu sou mágica. Ele vai vir mais puto ainda. O superpoderes 3 demonstrou um enorme poder ao lutar com Buu. Mas parece que Buu está prestes a chegar ao seu limite máximo. É, de acordo com o Buu. Vintos 2 sairá vencedor. Apenas vezes pode entrar no curso de duro. E aí o